Com apoio de WebMotor Santander Finançamentos, a Aria Race, que faz parte do Grupo Aira. Gente, eu tô impressionado disso aqui. É um shopping, você imagina, de moto. É verdade. Ó meu amigo Mauro, aqui. Aê Igor, Igor. Vamos lá. A verdade que tá aqui. Boa, nem tinha visto. Vai, vai, manda. Bom, aqui ó, tudo abaixo da tabela FIP. Você vai encontrar preço de nota fiscal, traga sua moto na troca. Tem moto custom, speed, trail, baixa cilindrada, tem de tudo aqui, Igor. E vamos mandar preço que tem também, ó. Vamos lá, quatro opções. Essa MT-03 com ABS 2021 com baixa quilometragem, R$ 28,900. Vamos falar de BMW. S-1000RR 2021 com 9 mil quilômetros, abaixo da tabela FIP, R$ 97,900. E olha, Harley Davidson, eu sei que vocês vendem muito aqui. Certeza, Street Glide 2018, abaixo da tabela FIP, R$ 89,900. E vamos realizar com o Ducati, nossa. Multistrada 950, ó, 950S, linda, 2021, abaixo da tabela FIP, R$ 74,900. Aqui na Engenheiro Caetano Álvares. R$ 4.970. O WhatsApp tá passando aí na tela pra você. Eu quero que você faça um convite aqui, gente, vem conhecer. Vem pra Aira Racing. Tem até um museu, até demais a loja.